Gente, é o seguinte, hoje tá tendo uma tempestade de areia. Eu acordei com muito barulho de vento, muito barulho de vento nas portas, nas janelas. Aqui no Egito agora é inverno, e no inverno o tempo fica muito seco, muito seco mesmo. A minha pele tá toda descascando. E aí, o que acontece? Quando o tempo fica seco assim, tem tempestade de areia. A areia sobe do deserto, gente. Olha, vocês não têm noção. Olha o vento que tá, levando tudo, as árvores, a capa dos carros aqui no estacionamento. Não tem nenhuma pessoa na rua. Eu abri a janela aqui de casa, da sala, e as minhas plantas, meus vasos de planta, caiu tudo no chão. Caiu tudo no chão, de tão forte que tá o vento. Eu recebi uma ligação agora, o Armaj recebeu a ligação no celular dele, do amigo dele, avisando a gente, pra se for comprar alguma coisa, pra comprar agora, se pedir delivery, pede agora. Porque daqui a três horas vai ter uma tempestade de areia batendo aqui na gente isso daqui. Não é tempestade não, é só, tipo assim, um gostinho só. Porque não vai funcionar mais delivery, não vai funcionar mais entrega de comida e alguns lugares vão fechar. Porque é realmente muito perigoso. Pra quem não sabe, as tempestades de areia são muito perigosas. Principalmente pra nossa saúde. Porque o ar, ele tá coberto de areia. E se a gente respirar essa areia, a gente pode ter problema nos pulmões. É muito, muito perigoso mesmo. Além de que vai levando tudo, ataca os olhos, dá alergia no nariz também. Imagina quem tem rinite morando aqui. Meu Deus do céu, não vai aguentar não. Olha como que tá lá fora. Tudo caído no chão. Tudo amarelo. Vento cheio de areia. Nossa, deu três quilos de areia no meu olho agora. Eu vou até tirar a minha toalha aqui. Eu coloquei a minha toalha pra secar, deve estar coberta de areia. Nossa. Por isso que é perigoso, é, muito queira essas coisas de regia agora. Porque realmente, gente, entra muita areia no olho, no cabelo e tudo. Aqui na câmera, eu não sei se mostra, como eu tô vendo. Parece que, tipo, o ar tá coberto com uma... Olha isso. Parece que o ar tá coberto. Com uma nuvem amarela. Gente, eu estou assando meu cabelo. Um minuto que eu fiquei lá fora pra pegar a toalha. Meu Deus do céu. Ah, meu... Eu quero tirar a minha toalha. Sandstorm, você vai ficar bem, não se preocupe. Meu Deus, Armin. Não, meu Deus. Tá tudo amarelo lá fora. Não abri a minha toalha. Eu não quero que a casa tenha foda com sand. Gente, eu abri a minha toalha e veio muito sand na minha face. Ah, sim. E o cartão flui e você quase pegou a vaga. Sim. E a TV. Sim. E o cartão flui e quase pegou a TV no chão. Sim. Minha toalha é a TV. Desculpa. Não acalte a minha TV. Amor, nós precisamos comprar comida. Então, nós precisamos ir agora. Nós precisamos ir agora ou não encontrarmos nada. O levo não está acabando. Porque o tajinio não pode funcionar porque eu estou desculpando. Meu Deus. Não forçam as pessoas, eles são tajinios. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mel que banana? Banana shake. O mundo se acabando lá fora. Apocalipse, o Armin fazendo vitamina de banana. Ah, eu misturo com a toalha. Com a comarango. Sim, mano. A gente está rindo, mas o negócio é sério, mano. Está muito feio lá fora, gente. Está tudo amarelo. A minha sala está toda amarela. Porque a areia cobre o ar, tipo uma nuvem. Eu fui olhar lá fora, na nossa varanda. Olha como está a situação. Está tudo coberto de areia. E tipo, a areia, ela não só entra quando a gente abre a porta e a janela. Mas ela entra pelas frestas. Eu fui passar a mão assim, ó. Nos meus móveis, na minha mesa. Está cheio de areia. Vou trocar de roupa aqui e colocar uma jaqueta para me proteger dessa tempestade de areia. E a gente vai lá comprar algumas coisas antes que feche tudo, porque está cada vez ficando pior. E eu não sei até onde isso vai. Eu nunca vi uma tempestade de areia assim, tipo... Aliás, eu já vi uma vez, faz muito tempo, quando eu morei aqui, sei lá, uns dois anos atrás. E, gente, o negócio era muito doido. Eu nunca presenciei morando aqui, mas eu vim pelo carro. Eu estava fazendo uma viagem para Cairo, lá de Damieta, que era onde a gente morava, e para o Cairo. De carro. E, cara, gente do céu. Era tanto vento, tanto vento, que eu lembro que o Armand abriu a porta do carro na estrada. E entrou uma enxurrada de areia dentro do carro, que eu nunca vi na minha vida. Os papéis, que tem muito lixo lá no centro de Cairo, tem muito lixo na rua. O lixo voava assim, ficava parecendo um redemoinho assim, voando o lixo. Loucura, loucura, loucura. Então, eu não estou querendo pagar para ver, não. Eu vou me trocar e vou comprar alguma coisa rapidinho. E vou aproveitar e mostrar para vocês como que fica a situação na rua, durante uma tempestade areia. Literalmente, dentro de uma tempestade. Como? Como? Minha sogra está aqui, ó, conversando com o Armand. Minha sogra. Porque lá também está tendo tempestade de areia, e ela está ligando para ver como é que ele está. Ela está preocupada com você? Ela está preocupada com você. Ela viu, acho que elas viu as notícias também, né? Porque aqui em Cairo é bem pior do que lá onde a gente morava. Bem pior. Nossa, gente, está um frio, muito vento, muito vento mesmo, vento com areia. Deveria ter pegado meu óculos e esqueci. E tem um sol ali no meio do nada. Tipo assim, no meio das nuvens amarelas. Vou explicar para vocês o que geralmente acontece numa tempestade de areia, para tudo ficar assim, amarelo e com areia para todo lado. O que acontece? Quando a umidade do ar, ela fica muito baixa, fica tão baixa, mas tão baixa, que as partículas de poeira, de areia, começam a subir. Quando elas sobem, elas tomam conta do ar. É mais ou menos isso, né? Eu não sou especialista em ciência ou meteorologia, sei lá. Mas isso é basicamente a explicação mais simples do que acontece num fenômeno natural, que é a tempestade de areia. Ai, gente! Elas estão muito boas. Nesses lugares mais desérticos, tipo Egito, Arábia Saudita, esses países, a tempestade de areia é muito comum. Acontece assim, em vários períodos do ano. Aqui no Egito é muito comum de acontecer no férias. Lá no sul do Egito, em Luxor, por exemplo, acontece bastante também, porque lá é muito seco. A umidade do ar lá é tão baixa... Nossa, meu olho tá ardendo. A umidade do ar lá é tão baixa, mas tão baixa, que é considerada um dos níveis mais baixos do mundo. Lá em Açoã, por exemplo. Então é muito comum acontecer tempestade de areia. E isso realmente, gente, afeta a saúde das pessoas. Tipo, eu tô andando agora pra gente tentar comprar alguma coisa pro almoço. E meu olho tá quentando, tá ardendo. Quem tem asma, bronquite, alergia, essas coisas, assim, acho que sofre bem mais. Graças a Deus eu não tenho nada, mas eu tô de máscara pra dar uma filtrada, pelo menos, nessa areia, que eu vou respirar. Entramos no supermercado e tá lotado de gente. Esse supermercado é um mercadinho que tem aqui perto de casa. E o que o Ahmed falou, né? É tipo um apocalipse. O que é que acontece quando as pessoas estão em momentos de perigo? Corre pro supermercado pra comprar comida. Sim, mas nós estamos estando em Xambu, Antlingu. Você não precisa de comida. Não, não, a gente precisa de que? Comida. 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 O que vamos comprar? Porque a gente não tem gasto pra cozinhar. Tem que ser uma coisa pronta. Pão, pão, pão. Pão, nossa. Olha aqui, a gente veio comprar leite, interessante pra quem tem intolerância. A gente achou aqui, ó. Leite de coco? Não, leite de arroz, sei lá, não entendi. Leite de amêndoas. Tem outras opções pra quem tem intolerância à lactose. Não é fácil de achar, mas aqui no nosso supermercado tem. Desculpa, eu não tenho carteira aqui no Egito, desculpa. Só no Brasil que eu tenho carteira. Opa, desculpa, moça. Desculpa, né? Desculpa, eu tenho que ir para ela. Caraca, a gente tem que comprar uma sardinha latada. Olha o preço. Achei uma sardinha aqui. Olha o preço, gente. Eu quase caí pra trás. Vai, meu filho, vai. 40 litros. Taca, bexiga. Muito caro, nossa senhora. Nossa, agora que a gente saiu do mercado, parece que está pior do que quando a gente entrou. I feel like it's getting worse, right? Yeah. Está ficando pior, tá bom, meu Deus? Na minha cidade, geralmente, é chove, sabe? Quando a gente começa a fazer isso, depois de um tempo, é chove e o sol vai. Mas aqui não chove. Aqui não chove. Aqui chove muito pouco, gente, por ano, assim, chove muito pouco. Dá pra contar no dedo quantas vezes chove por ano aqui. E chove mais assim, janeiro, dezembro, fevereiro. Depois disso não chove mais. Ninguém vê chuva durante meses. A gente achou vários galhos de árvore caídos no chão, tipo, vários pedaços de árvore quebrado por causa do vento. Eu estava comentando, Carmen, que é perigoso, né, você andar assim, embaixo dessas árvores muito fraquinhas, que pode cair na sua cabeça. Agora a gente está voltando pra casa pra comer nosso maravilhoso almoço de sardinha. Porque é o fim pra hoje, até a gente ter um cais instalado em casa. As coisas voltaram ao normal, a tarde já estava melhor. E agora, à noite, a gente resolveu pedir comida, porque só macarrão instantâneo não rola, não. A gente pediu uma comidinha. Gente, a comida desse restaurante é maravilhosa. É muito gostosa, muito gostosa mesmo. A gente pediu um arroz egípcio, um tomate com alho, que eu nunca vi desse negócio na minha vida. Que delícia. Tomate com alho. Que delícia. A gente pediu um negócio que chama mombor, que parece uma linguiça, mas é, na verdade, tripa de intestino, recheado com arroz. Nossa, muito bom também. Pedimos língua de passarinho, sopa língua de passarinho. E pedimos uma batata, batata cozida com carne. Hum, delícia. Ó, pra vocês não se assustarem, língua de passarinho é, na verdade, um macarrão, tá? Não é língua de passarinho mesmo, não. É só o apelido. E olha aqui, ó, a salsicha. Na verdade, não é salsicha, é tipo, eles chamam de mombor, que é o intestino recheado com arroz. É muito bom. E esse tomate, esse tomate, esse tomate é muito bom, né? É uma delícia. Minha sogra fez uma vez, eu comi de morrer. É tomate com pimenta e alho. Meu Deus, que delícia, gente. Quando eu aprender a fazer, eu vou ensinar no canal.